Vai realizar-se este mês o primeiro Conselho de Ministros no edifício do Campus 21, na ainda sede da Caixa Geral de Depósitos, que acolhe a partir de hoje alguns ministérios. Grande parte do Governo começa hoje a trabalhar aqui, numa mudança que se pretende que venha a simplificar a comunicação entre ministérios. Em primeiro lugar, o que ganhamos é uma melhor capacidade de resposta. Trabalhamos mais juntos, trabalhamos mais próximos, trabalhamos mais coordenados em equipa. É possível dar melhores respostas, mais rápido e de uma forma mais participada e mais colaborativa. Ao lado da Ministra da Juventude, António Leitão Amaro, sublinhou a poupança que esta transferência vai permitir aos contribuintes, assim que estiver concluída a mudança de 23 membros do Governo, entre Ministros e Secretários de Estado, ou seja, quase 40% do total do Executivo. Uma grande parte do Governo aqui se instalará, mas também mais de 70 entidades da Administração Pública, de vários serviços, de vários ministérios, no mesmo sítio, capazes de trabalhar mais juntos. Este é o futuro, onde trabalharemos de uma forma diferente. Esta foi uma grande operação que levará a que o Governo e a Administração Pública aqui se concentrasse, mas é também já agora uma oportunidade de economizar dinheiro aos contribuintes. Futuros conselhos de ministros deverão realizar-se neste edifício, mas o Governo está já a planear outro no centro-norte do país. A próxima reunião do Conselho de Ministros a realizar em Lisboa poderá ser aqui, mas nós temos, como sabem, uma política de descentralização da realização dos Conselhos de Ministros. Este próximo será no centro-norte do país. Depois, em função do seguinte ser temático ou não, estamos a acertar com a agenda internacional do Sr. Primeiro-Ministro, como sabem, é muito intensa. A Caixa-Geral de Depósitos e o anterior Governo do PS já tinham acordado que o banco sairia do atual edifício 7, no Campo Pequeno, para o Executivo aí concentrar vários ministérios. Ainda assim, a Caixa-Geral deverá manter aqui serviços até 2026. A Caixa-Geral é a